Fala, galerinha! Explica aí na área. O Tony aqui com vocês na resolução do XSP Resolve, aquela metodologia legal, tá? Que a gente faz para tentar resolver todas as provas do Enem e que fique mais fácil, mais acessível essa resolução para vocês, para que vocês acompanhem e entendam cada vez melhor a proposta do nosso Exame Nacional do Ensino Médio, famoso Enem. Bom, nessa pegada a gente vai resolver agora a questão proposta em 2015, na prova de segunda aplicação. Ele traz o seguinte anunciado. Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Então, ele quer irrigar a plantação e ele vai construir uma caixa d'água a 20 metros de altura a partir da barragem. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. Ó, isso aqui tá na moda, né galera? É energia fotovoltaica. Os famosos coletores solares ou painéis solares. Os painéis que utilizam a energia do Sol para gerar eletricidade. A potência no painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Potência total no pico, 80 watts. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, ele consegue disponibilizar uma potência média de 50 watts. Bom, nós sabemos que no horário de pico, 80 watts. Mas em média, as 11h30 até as 12h30 durante uma hora, né? 11h30 até 12h30 durante uma hora, a gente consegue uma média de 50 watts. Legal! Considere a aceleração da gravidade, nossa amiguinha sempre 10, e uma eficiência de transferência energética de 100%. O que significa uma eficiência de transferência de 100%? Significa dizer, tudo que o painel gera vai ser transferido para a bomba poder bombear a água, ok? Ele quer saber qual é o volume de água em litros bombeado para reservatório no intervalo de tempo citado. Aí o aluno para. Qual foi o intervalo de tempo citado? Vamos lembrar? De 11h30 até as 12h30. Então, eu vou fazer. O intervalo de tempo citado foi de uma hora. De 11h30 até 12h30 é uma hora. Em uma hora bombeando, com uma potência média de 50 watts. Surge a primeira dúvida. Por que você vai usar 50 e não vai usar 80? Porque ele disse que 80 é a potência máxima num valor de pico. Ou seja, em algum momento ela chega no máximo em 80. Porém, entre 11h30 e 12h30, durante uma hora, a potência média é de 50. É essa a potência que a gente usa, ok? Ele quer saber a quantidade, o volume de água bombeado. O que é que nós temos? Nós temos um reservatório que vai ser colocado, galera, como se fosse uma caixa d'água, né? Um reservatório colocado a uma altura de 20 metros em relação a quem? Ao laguinho, onde a bomba vai bombear. Tem uma bombinha aqui, ó. Que vai bombear a água até o reservatório a uma altura de 20 metros. Nesse caso, essa é a parte da represa, o reservatório a 20 metros de altura. E a bomba, a bomba está ligada, sabe a quem? Ó eles, os painéis fotovoltaicos. Aqui estão os painéis fotovoltaicos que capturam energia do nosso amiguinho Sol para gerar eletricidade e fazer a bomba funcionar e bombear a água lá para cima. Essa é a ideia do sistema fotovoltaico. O Sol ilumina, lança luz sobre o painel, o painel captura a luz, gera eletricidade, alimenta a bomba que está aqui e a bomba captura a água do poço ou da represa e leva até o reservatório na altura de 20 metros. Essa é a situação. E ele quer saber, durante uma hora, qual é o volume de água que nós vamos conseguir bombear lá para cima. Galera, cabe agora a nossa habilidade aqui em lidar com as situações. Vamos lembrar uma coisa interessante. A potência é uma velha conhecida nossa. E a potência, galera, ela é sempre calculada como a quantidade de energia que você transfere em um determinado tempo. Potência é energia sobre tempo. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Nós temos o tempo, nós sabemos a potência, nós podemos calcular a energia necessária que a gente vai usar. Nessa pegada só tem um pequeno detalhe. A potência está em watts. E eu vou lembrar vocês uma coisa. Watts significa joule por segundo. Joule por segundo. O tempo aqui está em hora. Não vamos poder trabalhar com unidades diferentes. Se o tempo aqui está em hora, nós vamos transformar uma hora em segundos. Vamos lembrar? Uma hora, galera, tem 60 minutos. E ao mesmo tempo, um minuto tem 60 segundos. Se eu fizer a continha 60 vezes 60, uma hora dá 3.600 segundos. Olha que legal. Agora, a gente pode vir na potência para tentar encontrar qual é o volume de água que a gente consegue transportar. Eu vou lembrar mais um detalhe. Se ele quer o volume de água, eu posso calcular esse volume se eu souber a massa de água transportada. Se eu souber a massa, eu sei também o volume. Porque a água é uma substância interessante. A densidade da água é de 1 kg a cada litro. Então, se eu descobrir o valor da massa, eu conheço o valor do volume. Vamos equacionar? A potência, como a gente comentou, é a energia transferida em um determinado tempo. A potência do nosso equipamento é de 50 watts. Que tipo de energia nós estamos tentando transferir para a água para elevar essa água em uma determinada altura? Vamos lembrar? Toda vez que nós queremos transportar algo ganhando a altura, ganhamos energia potencial gravitacional. E lembrando aqui fora, a energia potencial gravitacional depende da massa, da gravidade local e da altura. Nesse caso, energia potencial, MGH, dividido pelo tempo. Tempo esse que é de 3.600 segundos. Galera, substituindo o restante dos valores que nós temos e fazendo as contas. O 50 a gente repete. A massa de água que vai ser transportada é o que eu quero para descobrir o volume. A gravidade a gente sabe, vale 10. A altura também a gente sabe, vale 20. Isso tudo dividido por 3.600. E olha, como sempre, a famosa mágica da simplificação. Eu posso simplificar dois zerinhos daqui com dois zerinhos daqui. Dois zeros em cima, simplifico com dois zeros embaixo. E ainda posso dividir 2 por 36. Galera, fazendo essas simplificações, nós vamos ficar com 50, M sobre 36, simplificado por 2, aqui dá 18. Os zeros a gente cancelou. 18 que está dividindo passa para cima multiplicando 50. Isso vai me dar uma massa. 18 vezes 50, de 900 quilogramas de água. O que é legal com a água, como eu falei, é que cada 1 quilo vale 1 litro. Então, voilá. Se são 900 quilos, nós vamos transportar 900 litros de água até o topo do reservatório. O que, para a gente, representa a opção B como resposta correta. Ok? Aqui, no ExplicaE, questão 2015, segundo a aplicação, EXP Resolve só para você, nosso assinante, só para você, nosso aluno. E disponível também no nosso canal gratuito no YouTube. Valeu? Na próxima a gente se encontra, galera, para mais uma rodada aqui do EXP Resolve. Até lá, a gente se vê. Um beijou! Um beijou!